. Vamos lá. . 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 Vamos lá. Boa noite! . 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 Aplausos . 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 Vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 . 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 Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite! Vamos lá! . . 1, 2, 3. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. 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 O que você vai fazer? Não! Não! Tava! 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 Boa noite, Boa noite. . 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 O que é isso? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. . 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 Boa, 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 boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! We're back, we're back. Banner, two, three! Come on! Come there! Come on! Come on, come on, come on, come on! Hey, go home. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com 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 www.mesmerism.info www.mesmerism.info.com Obrigado. Obrigado.